Oi, Vagabiii! Hoje nós vai fazer o rango... Já faltou a pinhão? Os guris vão laçar a carne e eu vou fazer o arroz Mas a Reixane já tá fazendo o arroz! Vou experimentar, amigos Muito bom! Muito duvidoso, duvidoso! Não vai torrar o pão aí! Ele quem? Gente, olha só! Eu não estou mentindo, eu estou apenas omitindo Porque eles estavam ali na cozinha Eles estavam só me irritando, me atrapalhando Eles não estavam nem me ajudando Gente, a pedra gosta de omitir as coisas Gabriel, vai conversar com ela, vai! Sim! Tivemos que você também sabe o canal da poela de palma Como é que foi tomar caldão? A gente saiu meio ralado A gente começou a rolar, tem que puxar, puxar Nós, nós! Eu não sei! Meu cabelo tá uma pedra! Mano! Olha isso! Foi aquilo! Tem minutinho! Um desacos pra filmar a redenção Glória a Jesus Meu sonho sacerdote Aqui a Fábio ajudando, né? Como sempre Aquele lá não deu meio certo É o amor Meu sonho sacerdote Gente, é isso aya A gente não sabe o que o Guilherme acabou de fazer. A gente estava na frente de uma loja, eu sem querer tropecei numa placa, mas ela caiu no chão. Tem a audácia de gritar o meu nome, tipo, a rua, a esquina inteira, ouvi. Tem o seu sódio. Ordem no tribunal, e aí tem que falar alto. Alto. Vitória. Que raiva, acho que todo mundo meu nome não conhece, agora todo mundo sabe o meu nome, por causa dessa beldade aqui, ó. Tchau, Blog da Viii!